Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a Millie no Tower, gente, porque hoje a gente vai fazer um desafio. Quem cair vai ter que dar Robux uma pra outra. Por exemplo, se eu cair, eu vou ter que dar 10 Robux pra mim, e se a Mi cair, vai ter que dar 10 Robux pra mim. Só que, gente, esses Robux é pra cada vez que a gente cair. Por exemplo, eu cair duas vezes, eu vou ter que dar 20 Robux pra Mi. Porque cada vez que eu cair, eu vou ter que dar 10 Robux. E a mesma coisa vale para a senhorita, tá bom? Aninha, eu queria te falar que eu tenho mil Robux. Não, Mi, ainda não está valendo não, tá? Eu vou esquipar. Ah, que bom. Eu já tinha morrido. Que bom isso. Então, gente, vai estar começando de agora. E, gente, comentem bastante, deixem like, se inscreve. Eu vou passar com cuidado aqui. Porque a gente vai precisar de muita sorte, né, Mi? É, você, né? Porque eu nem tenho Robux. Ah, mas você vai estar me devendo. Gente, olha, quem acha que a Mi deveria pagar com o dinheiro da vida real, hein? Tô zoando, Niko. Eu tenho 184 Robux. Então, é melhor você tomar cuidado, viu, Mi? Se você cair 10 vezes, você já perde metade dos seus Robux. Peraí, que eu tenho medo, né? Por favor, Niko. Ai, gente. Não acredito nisso. Eu não sabia. Ó, gente. Então, eu já... Eu vou deixar aqui. Você queria dar pra mim. Gente, eu vou ter que deixar aqui um negocinho. Que, olha, eu vou ter que já dar 10 Robux pra Mi. Hum. Eu já tô devendo 10 Robux pra Mi. 10? 10 Robux. Deus, muito obrigada. Bem que a Mi poderia cair, né? Ó, gente. Vamos tacar a praga pra mim cair. Cai, Mi. Cai, Mi. Cai, Mi. As minhas pragas pegam mais. E, gente, é... Vamos fazer o seguinte. Tipo, eu caí nessa segunda fase. Se eu cair de novo, não vai valer. Porque, imagina, é uma fase muito difícil. Vai. Ah, não. Então, tá bom. Então, porque eu não quero que valha pra mim. Entendeu, gente? Olha que folgada. Não querendo que valha pra ela. Pra mim, pode, né? Gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrar na conta da Mi e vou gastar todos os Robux dela. Credo. Aproveitar que eu sei a senha... Mentira, eu nem sei a senha da Mi. Nossa, eu nem sei a sua. Ah, mas eu vou... Você muda, entendeu? Você muda. Eu mudo? Não sei. Nem a amizade. Ô, gente. Mas, olha. Quando eu falar na casa da Mi, eu vou entrar no computador dela enquanto ela estiver dormindo e vou gastar todos os Robux e vou passar... Uhum. Eu não caí no chão. Caí na fase. Não vale. Tá bom. Não vale. Tá bom. Tem que cair no chão. Tá bom, Mi. Tá bom. Foi Deus que falou. Filha, não cai. Tá bom, Mi. Eu vou fazer valer só porque eu estou de bom humor. É, isso também se... Ah, não. Isso não deveria valer, só porque... Ah, não. Deveria valer sim, porque eu não quero gastar. Mas pra Collin não deveria valer. Por causa que a Collin ela... Ai, essa parte é mais difícil. Mi, se a gente ficar parada... Fica. Eu vou esperar a Mikai que eu vou morrer, gente. Ai, credo. Mi, se você quer comprar escudo pra mim? Não tem nem Robux pra mim. Imagina com você, Mi. Eu tô falando de escudo. Ah, tá, disfarça. Poderia comprar escudo. O que eu tenho? É, dinheiro aqui eu tenho 4 mil. Eu queria gastar tudo. Você gastou tudo? Não, você. Eu gastei tudo? Sim, ué. Quando a gente foi fazer lá, né, queridinha? Eu não fiz nada, não. Ai, morri. Morri. A Mi tá me devendo 10 Sobooks. 10 Sobooks? Agora, né, porque eu tenho. Agora você também tá me devendo 10 Sobooks. Cada mãe tá devendo 10 Sobooks pra cada uma. Tá bom, tomara que seja só 10 Sobooks, Deus. Espero que a Mi caia. Ai, que fato difícil é essa? Ai. Que caia. Quase, quase. Olha. Tem que cair. Olha. Eita, que agora eu tô... Eu vou ficar aqui parada, gente. Ninguém disse que ia precisar passar. Ninguém disse. Tem que passar. Tem que passar, senão não vai valer o Sobooks. Ai, gente, pior que... Calma aí. E se eu for? Tá, eu vou testar uma... Deu certo? Deu? Agora vai. Nossa, gente, tô tomando um cuidado. Quase caí. Nossa. Quase, né? Pensa no susto que eu tomei agora. Você tá na onde, Niki? Eu estou no final. Gente... Ai. Pelo menos eu tô com 10 Sobooks. Olha, resumindo. Estamos devendo 10 Sobooks uma pra outra. Então, posso já dar skip, Mi? Não. Tem que esperar. Pode dar. Não, pode dar ou é? Ah, tá. Você caiu de propósito? Caí. Vou confiar na palavra dela, gente. Você caiu mesmo, Mi? Aham. Giro por dedinho. Então, tá bom. Calma aí, gente. Nem falei que tá valendo. Vem cá, Mi. Você já foi passando aí? Eita, menina. Não, pode se tacar. Pode se tacar. Tá bom. Aí, ó. Viu? Eu deixei, eu deixei. Então, ó, gente. Um desse e já. Valendo agora. Vamos lá. Ó, gente. Vamos fazer corrida? Corrida? Não. Você é pró? Gente, a Mi, ela é pró. Mas quando a gente tá gravando, não sei, ela vira noob. Ela ficou ruim. Ela fica ruim. Não sei como, gente. Nossa, ela tá me chamando de ruim. Não, você é muito boa. Mas quando a gente tá gravando, você fica pior que eu. Sendo que a Mi é muito melhor que eu. Porque, gente, a Mi joga 24-48. Se vocês não conhecem a Mi, juro, se eu chegar lá agora... Não, agora não dá porque... Mas se eu chegasse lá qualquer hora do dia, ela provavelmente iria estar fazendo o que? Adivinha? Jogando Murder ou jogando Tor. Porque os dois eu amo. Então, gente, essa menina é obcecada. Você joga o Murder toda hora? Sério? Gente, eu jogo o Murder só quando eu vou gravar, porque eu sou péssima no Murder. Ai, quer ver que esse cubinho se mexe? Gente, eu tô com medo. Eu fiquei com um medinho de cair. Um povo lá do negócio... Ai. Ai, cai. Cai no negócio. Cai no negócio. Não cai no chão. Tá. Tá ok. Tá ok, hein? Tá bom. Eu vou fazer valer, porque eu sou uma prima muito legal. Opa, passei. Eu sei que eu ia cair, gente. Gente, quando eu fico calada, porque eu geralmente tô nervosa. Gente, quando eu fico também calada, eu fico, tipo, falando, tipo, o tom de ironia, porque, sei lá, tô muito concentrada. E quando você caiu? Eita. Tá me devendo 10 Robux, Mi. Ah, não. Ó, mais 10 Robux. Gente, olha, a Mi tá me devendo agora 20 Robux. Que ordem, Niki. Eu vou cobrar a Mi. Mas se você quiser me dar 20 reais, eu aceito. Não, 20 reais não. Aí é complicado. Olha, gente, bem que a Mi poderia me dar, em vez de Robux, dinheiro, né? Ai, morreu. Ah, não acredito. Toma. Ai, que raiva. Eu tava na última fase. Eu tava na última. Na última. Na última frase, né? Na última fase. Tá bom, né, gente? Então, as duas estão devendo 20 Robux, uma pra cada. Sim. Mas, ó, Mi, pelo menos uma coisa boa. Ei, você... Eu não... Não foi só eu que me ferrei. Foi você junto comigo. Mi, até agora você percebeu que, tipo, ninguém tá devendo. Morri no mesmo lugar. Ah, tá bom. Vocês perceberam, gente, que, ó, por exemplo, eu vou ter que dar 20 Robux pra Mi e a Mi vai ter que me dar 20 Robux. Ou seja, ninguém vai ficar sem... Vai ficar perdendo Robux. Porque o que eu pagar pra ela, eu vou ganhar. É sobre isso. Meu Deus, eu vou passar... Não, eu vou passar com cuidado. Se eu não passar com cuidado, aí não vale. Gente, porque eu tava na última fase, eu morri de um jeito tão besta, mas tão besta. Mas a vermelha é difícil? Não, é super fácil. Ah, não, Niki. Quando eu falo que eu morri de bobeira, eu morri de bobeira mesmo. Gente, eu não tô enxergando mais nada, eu só tô indo de lindo. Meu Deus, por que que eu tô caindo no mesmo lugar? Porque você está caindo no mesmo lugar. Aí, eu não passo nem na primeira fase, eu tô sempre caindo no mesmo, mesmo, mesmo lugar. Gente, eu tô passando toda lentinha, porque eu tô com medo de cair. É aquela parte ali, gente, eu... Ui! Tinha que deverer... Tinha que deverer... Tinha que deverer... Tinha que deverer... Não, pera, o quê? Tinha que valer... Valer. Tinha que valer... Cinco... Cinco robux só. Ah, tá. Dez robux? Gente, não tem nem quase tanto robux pra mim, ela quer dez robux? Eu quero vinte. Eu quero vinte. Não, né? Pode, sim, porque se eu morrer... Sabe como se arrepende? Ó, gente, então vamos lá pra mais uma partida. Valendo no já. Posso dar skip, Mi? Não, você vai ser... Deixa eu ver. Ah... Não, não precisa estar de... Pode, pode sim, Niki. Agora a gente vai. Ah, pode sim. Agora a gente vai. Você queria, ué, agora que tá mudando? Porque agora não tem mais como, a gente só vai que vai. Mi, pensa, se eu cair, você vai ganhar robux. É, ué, mas se eu cair também, você vai ganhar robux também, ué. Viu? Essa vantagem. Gente, perceberam que, tipo, toda vez que a gente cai, uma cai logo em seguida? Nossa, que ódio, que nem aconteceu comigo. É! Não, que ódio pra mim, né? Porque eu ia ganhar vinte robux, pensa que não, eu caí também. Gente, eu só tô seguindo a Mi porque eu nem sei como que passa esse negócio aqui. Acostumada. É que eu tava tão concentrada que eu nem sei o que você disse. Nossa, eu também não. Eu começo a falar com você, nada a ver. É, gente, quando a gente começa a falar coisa sem sentido, a gente provavelmente esqueceu que tá gravando. Não gosto dessa fase. Nunca gostei dessa fase, dessa fase aqui. Essa fase é sempre o meu de hoje. Mi, chega de falar, meu Deus. Aí o pessoal vai ficar parado, a gente tem que dialogar com o pessoal. Gente, o que vocês fizeram na semana do carnaval? Eu não fiz nada. Eu fiquei em casa jogando, gravando, lendo. E obedecendo. Ah, tá. Seus sonhos. Gente, mas eu fui lá. Um dia da semana eu fui lá. Lá onde, menina? Na sua casa. Eu quase morri. Eu quase morri. Ai, eu tive um ataque. Eu tive um ataque agora. Nossa, eu tive um surto. Eu quase morri. Nick, será que nesse... Ah, não. Ah, nossa, eu tenho pesadelo. Que pesadelo. Calma aí, eu vou ver. Miss, acredita que eu quase caí agora. Eu tive um surto. Gente, calma aí. Minha visão agora começou a toda coisar e eu não tô enxergando mais nada. Ai, meu Deus. Ai, meu pai amado. Consegui. Ah, essa fase é de boa. Nick, isso que é difícil. Minha gente, já passou essa fase. Ai, não, Nick. Amarela. Ai, essa fase. Miss, se der tudo errado, a gente só para nessa fase aqui. Ai, passei. Deus, obrigada. Agora sou eu, né, que tenho que passar. Isso. Meu Deus, não furei tudo. Ai, mas eu vou ter que passar de novo aquele. Ai, que função. Só um. Não. Morri. Morri, morri, morri. Morreu. Gente, agora eu tô devendo 30 Robux. 30 Robux. Nick, você morreu no carro, ó. Eu falei, morreu. Eu morri no amarelo. Cai, cai. Ah. Tá bom, né, gente. Ah, véi. Não fala comigo, juro. Ai, não. Gente, eu vou esquipar, porque realmente aquela última fase tá muito difícil pra passar. Ah, não fala comigo. Nossa, eu vou ficar tacando praga. Não vale praga. No vídeo não tá escrito pra tacar praga nos outros. Não faz nenhum magro. Não, no vídeo não é assim, ó. É tacando praga pra minha prima até ela cair. Vai ser assim agora o atitude do vídeo. Ó, vamos lá. Vai ser esse aqui, já tá valendo. Ai, gente, eu lembro que eu achava essa fase muito difícil. Ai, meu Deus. Ai, morri. Morri de jeito tão besta. Não, não é tão besta, Nick. Graças a Deus, é meu. Então, eu vou esperar me cair. Gente, relaxem. Tá alguma hora eu vou colocar pulo do coelho pra mim enquanto ela não tiver... Não, Nick, isso não vale. Não vale. Não tem regra no vídeo. Não tá escrito que tá... Se cair ou morrer, não vale atrapalhar os amiguinhos. No vídeo não tem nenhuma regra falando. Não pode tacar praga pra mim morrer e eu ficar rica de Robux nas custas dela. Ai, meu Deus. Gente, mas eu morri de um jeito tão besta que agora eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito chateada. Eita, só fazer que é difícil, quer ver? Ah, não. É sim. Ok. Não, não, Nick. Não, falando que é difícil pro jogo falar, ah, vamos dar uma sortinha pra ela nessa coitada toda... Toda noob que não sabe passar uma fase fácil. Que morriu de um jeito tão besta. Não, que bom que você sabe que foi um jeito besta. Nossa! Ai! Vou que eu tô me devendo 50 Robux. É 10 Robux, Nick? É. Mia, agora você... Então você tá me devendo mais de 10 Robux. Não, pera. Não, eu caí. Eu caí aqui, Mia. Eu caí aqui. Mia, olha aqui. Eu tô anotando aqui. Não, eu caí na gravação. Mas eu caí aqui mesmo. Eu não caí tudo. Mia, você tá me devendo 40 Robux e eu tô te devendo 40 Robux. 50 Robux você tá me devendo, mentira. Eu tô te devendo 40. Uh-uh. Eu tô te devendo 40. Você caiu, esqueceu? Você morreu? Não, eu não... O jeito tão besta? O jeito tão besta eu contei também. Morreu de novo. Você tá me devendo 50 Robux agora. Uh-uh. Uh-uh. Tá me devendo. Você tá me devendo. Uh-uh. Não, nada. Você caiu agora. Não, agora que eu caí, eu caí na fase. Não quero saber. Você mesma colocou essa regra, Mia. E agora... Gente, eu vou passar sem ter medo. Posso até morrer nessa fase, porque eu já morri daquele jeito tão besta. Ai, Nick, pode esquipar? Vou esquipar não, Emili. Pode sim. Não vou esquipar não, Elis. Você esquipou naquele lá que eu não queria que você esquipasse. Você esquipou. Qual que você não queria que esquipasse? Eu falei pra você, Renan. Todos que eu falei, meu, esquipou. Meu Deus, eu tô morrendo no mesmo lugar. Esse não valeu. Esse aqui não valeu. Não, mas é porque eu tô morrendo no mesmo lugar? Então, então. Esse daí não valeu, porque esse já tinha morrido. A Mita me devendo 50 Robux. Agora eu tenho que tomar muito cuidado pra não cair. 50, por favor. Deus, faz ela cair. Deus, eu não sou de menina. Mili. Morreu. 50 Robux também. Tô devendo 50 Robux também. Ai, Deus, é muito bom na minha vida. Posso esquipar? Nossa, Deus, tava com dó de mim. Posso esquipar? Eu não queria que eu fosse sofrer sozinha. Não, não pode. Claro que pode. Ah, que bom. Porque eu já ia esquipar de qualquer brincadeira. Eita, senhor. Isso daqui eu vou até esquipar. Não, não. Já esquipei, Mili. Esquipar. Não, não é não. Olha isso aqui. Não pode cortar caminho. Vamos sem cortar caminho? Não, vamos, por favor. Não. Vamos, é sério. Cortar caminho é o meu xodó. Eu ia falar tadinha. Por quê? Um xodó. Oxe, véi. Toda vez quando tem esse... Sabe o... O de baixo? Sei. Toda vez quando tem o de baixo, ele sempre parece ser de esse ano. Ai. Não. Tô triste. Gente, agora a gente tá me devendo 60 Robux. Meu Robux vai tudo embora. Eu já sou pobre. Gente, depois eu faço a soma total, porque eu só tô anotando. Se tiver alguma coisa errada, eu já nem sei mais. Morreu de novo, né, Mili? Sim. Oh, meu Deus, Mili. Quanto? 70. Ai, gente, que dó da Mili. Gente, quem aí vai querer doar Robux pra mim, pra mim poder dar pra mim? Quem quiser, tá bom. Não, mas tem que ser Robux. O seu? Não, eu quero que você gaste seu Robux comigo. A Mili agora tá me devendo 70. Eu acho, eu ainda não vi certinho. Sim, 70. Não, não é 70, não. Era 60, você caiu duas vezes. Era 50, você caiu duas vezes nessa partida. Eita, Senhor Jesus amado. Já não gostei dessa fase. Ui. Eu não tô gostando, gente. Eu caí, mas eu não caí tudo. Nossa, eu tive muita sorte agora. Ai, gente, a Mili ficou triste. Mili, quer que eu caia duas vezes de propósito? Não. Ai, eu caí sem querer. Gente, é muito ruim de ter duas noobes competindo. Nossa. Tô no... Porque eu vou abrir a boca. Ai, porque eu caio. Gente, vamos acabar. Mi, vamos acabar o desafio por aqui? Não, vamos só essa. É porque a Camila quer que eu caia duas vezes ainda, pra ela falar... Ah, não. Sabe o que eu quero? Eu acho que eu quero acabar, porque se eu for morrer... Eu vou ter que dar pra você também. Então tenta aí, Mi. Vamos esperar, gente, a Mi. Vamos, eu vou... Ai. O que que eu disse? A Mi tá me devendo agora 80 Robux, gente. Ó, vamos acabar por aqui. Eu posso meter a Camila sem valer? Pode. Certeza? Não, isso aí vale. Aqui, ó. Não vai valer nada. Olha isso, ó, gente. Eu ainda fui certinho, ó. Vai, caia. Tá valendo. Cai certinho. Não, não valeu. Tá valendo. Eu caí certinho. Oi, gente. Depois você... Oi, gente. Vamos terminar esse vídeo. A Mi tá me devendo... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Oi, gente. Eu vou... Eu vou ficar com... Sabe quantos Robux? Quanto? É... 10 Robux. A Mi, gente, tá me devendo 90, 80 Robux por aí. E eu estou devendo pra mim... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 Robux pra mim. Você recebe Robux pra mim? Então... Nossa, Tico, você se senta? Eu saí vencendo. Né, Mi? Coitadinha da Mi. A Mi agora vai desistir. Eu sou pobre. Então, gente. Olha, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deita o like, se inscreve no canal. Ativa o stream de notificações pra não perder nenhum vídeo. Super beijo, gente. Atrás do vídeo. Tchauzinho. Tchau. Beijos.